Com a Vicente Sousa pequena e tocou então com a quadra Alegre a gente muito te ama como tem que ver E se encontraste Alegre a gente muito te ama como tem que ver Amém. A sensação E como muda O que eu sinto Porque o meu amor Vai se formando O que eu sinto Porque o meu amor Porque o meu amor Vai se formando O que eu sinto Se reforçaram O que eu sinto Assim a parte Que o meu amor Porque o meu amor Porque o meu amor Vai se formando O que eu sinto Porque o meu amor O que eu sinto E o meu amor Porque o meu amor É que cada Conversação Cada pessoa Cada traço Simões Que o meu amor É que eu sinto Que o meu amor Para poder construir Para poder construir Essa primeira Argonha Que o meu amor É que o meu amor É que o meu amor É que cada É que o meu amor É que cada É que eu sinto Sem força não é o juro Fazer a parte de outra metade Porque que é compás Nós não estamos com medo e é fã E é valor ao canto Toma a fé Em cada conversação Cada frio, cada abraço Se pode ser um pedaço Um pedaço A curva desaquecita Para o tempo inteiro Para o meu suco Saber da noite Por eternas graças Porque o tempo passa Nas mãos para o meu Deus E o amor já não dá O amor já não dá Em cada vez Cada vez O amor já não dá O amor já não dá O amor já não dá